Olá, tudo bem com vocês? A NTV apresentou agora nessas semanas a série Sou Bonita Sou Feliz com a cuidadora de idosos Kátia. Ela passou por uma transformação de cuidado com a sua aparência, fez cabelo, fez sobrancelha, limpeza de pele, tudo isso como parte de um processo de resgate da sua autoestima e como que a autoestima é importante para nós. Por que é tão importante assim cuidar da forma como a gente se vê e como a gente se apresenta para o mundo? Porque é justamente esse autoconceito que vai influenciar na forma como eu me relaciono com as pessoas, nos tipos de relação que eu me permito ter. Então, se eu tenho autoestima baixa, se eu costumo me desqualificar, se eu não consigo fazer isso, ah, eu não sou boa naquilo, eu tendo a então me permitir ter relações que também façam isso comigo em casa, no meu trabalho, me permito ter esses relacionamentos que também me desqualificam, que não vão fazer bem para mim, justamente porque eu acho que eu não consigo algo melhor. Já ao contrário, se eu preservo, se eu reconheço as minhas qualidades, ah, eu sei que eu não sou a melhor de todas, mas eu sou boa assim naquilo que eu faço, eu me acho bonita do jeito como eu sou, eu valorizo as minhas características, se alguém nas minhas relações tenta me subjulgar, tenta me desqualificar, eu não vou aceitar aquilo. Eu sei que eu não mereço ser tratada assim naquela relação e eu vou cortar aquela relação da minha vida, vou em busca de relacionamentos mais saudáveis. E aí, como é que anda a sua autoestima? É fato que, com tantas preocupações, com ter que dar conta da nossa vida, de todas as nossas obrigações, a jornada tripla da mulher, de cuidar da casa, trabalhar fora, cuidar dos filhos, é comum que as nossas necessidades fiquem esquecidas lá em último plano. É comum, mas não é saudável, porque eu só consigo dar conta da minha vida, de fato, se eu estou ali inteira naquilo que eu preciso realizar. E o que é estar inteira? É estar satisfeita com as suas necessidades vitais, da mesma forma que você precisa cuidar da sua alimentação, da sua higiene, você também precisa cuidar da forma como você se vê, como você está nas suas relações. E quais as necessidades que você precisa satisfazer para estar inteira? A Kátia precisou cuidar mais da sua aparência física. Tem gente que precisa ter um tempo ali na sua semana para ficar à toa, para assistir um filme, para ler um livro. Tem gente que precisa daquele tempo com as amigas, seja uma vez por semana, se reunir, fazer uma jantinha, para se distrair, para dar risada. Tudo isso é fundamental. Se não, todo o restante, todas as obrigações, todo o nosso esforço, parece que vai ficando ali meio sem sentido. Dá a impressão que a pessoa começa a se sentir meio vazia. É possível se sentir inteira, se sentir plena na sua vida, nas suas relações. Comece a ir um pouquinho mais em busca daquilo que te faz se sentir viva, daquilo que te aproxima mais da pessoa que você realmente é. Sem as imposições sociais, daquilo que te aproxima de quem você gostaria de ser mais, daquilo que você gostaria de sentir um pouco mais no seu dia a dia. Por hoje é só. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais! Legenda Adriana Zanotto